Fala pessoal, muito bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Eu sou o Antônio Marques. Nesse vídeo a gente vai fazer uma escala muito legal aqui, que é a escala de Lá Maior. Vou mostrar para vocês, vou colocar o desenho aqui na tela em algum lugar. E a escala de Lá Maior, pessoal. Então fica aqui na quinta casa, na sexta corda. E ela fica assim, pessoal. Lá, Zí, Dó. E é Dó sustenido, tá bom? Eu vou fazer todinha aqui, depois eu falo quem quer sustenido e quem não é aqui, tá bom? Certo? Na verdade a gente tem três sustenidos aqui. O Dó sustenido, o Fá sustenido e o Sol sustenido. Beleza? Lá, Zí, Dó sustenido, Ré, Bí, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá. E aí ela continua aqui, né? Lá, Zí, Dó, Ré, Bí, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá. Fica bastante agudo para eu cantar aqui, certo? Ó, Lá, Sol sustenido, Fá sustenido, Mi, Ré, Dó sustenido, Si, Lá. Beleza? Voltando aqui, cantando, ó. Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá. Beleza? Dá para você cantar isso aqui, subindo e descendo, uma oitava só. E depois a gente fazer outros exercícios, ó. Lá, Zí, Dó sustenido. Vou falar Dó no lugar do Dó sustenido. Não vou falar Dó sustenido, certo? Para facilitar a dicção aqui, ó. Lá, Zí, Dó, Ré, Bí, Fá, Sol, Lá. Voltando, ó. Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá. Agora em texto, ó. Lá, Nó. Que é o Dó sustenido, ó. Lá, Lá, Si, Ré, Dó, Rí, Ré, Fá, Sustenido. Lá, 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 Lá. Então fica, ó. Lá, 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 Lá. Beleza? Interessante você fazer esse exercício aqui para você ir percebendo e aprendendo a digitar a escala aqui. E também percebendo o movimento aí que está indo do grave para o agudo. Quando está vindo do agudo para o grave. Beleza? É cantar a nota antes de tocar. Cantar a próxima nota antes de cantar. Lá, 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 Lá. Ré, Mi, Fá, Lá, 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 Escala de Lá Maior Essa escala tá pessoal, tá aqui no nosso material Como tirar melodias de músicas No violão aí que a gente Fez esse ebook Com vários exercícios a gente colocou Alguns links dentro desse ebook Que levam para alguns vídeos exclusivos Desse material aqui Que são vídeos que a gente ensina Esse tipo de exercício Como fazer as escalas aqui Como cantar A escala, certo? E cantar de certas maneiras Em terças Cantar os intervalos Que é o que vai te ajudar a ter uma percepção Do movimento da escala Quando que vai Para uma região mais grave Da escala, mais aguda Da escala, certo? Você vai ter essa percepção Na hora de fazer uma melodia Você vai precisar dessa percepção Se a nota foi para um lugar Mais grave do que a primeira Ou mais aguda Será que subiu Ou será que desceu? Cantou a primeira nota Tocou a primeira nota A segunda nota Será que ela está mais aguda Ou mais grave? Você vai desenvolvendo essa percepção E vai conhecendo também a escala Obviamente Porque para você fazer uma melodia Você vai precisar saber o tom Certo? Que aquilo ali Que aquela melodia está Sabendo o tom Você vai saber qual é a escala Que vai usar Se é a escala de sol Escala de dó Escala de ré Escala de lá E a gente tem essas escalas Aí no nosso material Como tirar melodias De músicas no violão Beleza, pessoal? Vou deixar o link Aí na descrição do vídeo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Consiga fazer aí o exercício Um abração E até o nosso próximo encontro Falou, tchau Tchau Tchau